Olá, eu sou o professor doutor Edmundo Alves de Oliveira, eu sou o coordenador do mestrado profissional em Direito. Gostaria muito de apresentar o mestrado para vocês. Vamos lá? O mestrado em Direito da Uniária tem como ênfase a gestão de conflito, algo importantíssimo hoje para a nossa realidade, onde a justiça, por características próprias, acaba tendo dificuldade de ser celere. E a gestão de conflito é algo fundamental para que a gente possa ganhar celeridade, ou seja, fazer com que os conflitos sejam resolvidos o mais rapidamente possível, sem que as pessoas fiquem frustradas com as decisões. Assim, qualificar profissionais do direito para a gestão de conflito e criar novas formas, novos processos para fazer com que a gestão do conflito seja mais celere e resolvida dentro ou fora dos processos judiciais é a função do mestrado profissional em Direito. O mestrado profissional em Direito da Uniária em Gestão de Conflito é o único do Estado de São Paulo. Foi aprovado agora pela CAPES em 2018 e ele está habilitado para qualificar os profissionais do direito, que já trabalham no mundo do direito, e também profissionais que têm interesse com a questão da gestão do conflito. Para você que ficou interessado, acesse o nosso site e eu estou à disposição para maiores informações, para explicar como vai ser o processo seletivo, o período do início das aulas, e elas começarão agora na primeira semana de 2019. Você está convidado. Muito obrigado.